Olá, a presidenta Dilma Rousseff vai lançar daqui a pouco em Brasília o programa de investimentos em aeroportos. É uma continuidade do programa de investimentos em logística anunciado pelo governo para aumentar a escala dos investimentos públicos e privados em infraestrutura de transportes. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Daniela Almeida tem outras informações. Malu, como parte deste plano de investimentos em transportes, no final de novembro, a Secretaria de Aviação Civil anunciou o Programa Federal de Auxílio a Aeroportos 2012. O objetivo é promover a reforma, o reaparelhamento, a expansão da infraestrutura aeroportuária regional e também estadual. Os investimentos previstos somam mais de 308 milhões de reais em obras e reformas. E as pessoas já começaram a chegar aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto para logo mais ver este lançamento do programa de investimentos em infraestrutura, em logística de aeroportos. E os empresários aguardam o anúncio de novas concessões de aeroportos, a iniciativa privada e também mais investimentos na aviação regional. Malu. Obrigada, Daniela. E a TV NBR vai transmitir ao vivo do Palácio do Planalto o lançamento do programa de investimentos em aeroportos. A cerimônia está marcada para as 10 horas da manhã. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.